A Prefeitura de Ibitiura, nesta sexta-feira, dia 29 de outubro, realizou a entrega de premiação do primeiro concurso de cafés de Ibitiura. O evento teve o apoio da Prefeitura Municipal e contou com a participação de produtores, técnicos em cafeicultura, empresários do setor e da Embrapa. Os participantes, em sua maioria, receberam classificação acima de 80 pontos, pontuação que já define estes cafés como cafés especiais. Segundo especialistas, este alto nível se dá justamente por irem de encontro com a realidade geográfica montanhosa de terras vulcânicas da região. Segundo os organizadores, o objetivo do evento não foi somente premiar os melhores cafés, mas sim trazer aos produtores a consciência a respeito do potencial produtivo da nossa região. E também do que pode ser feito para que estes pequenos produtores possam cada vez mais melhorar a qualidade das suas lavouras. Resultando em cada vez mais qualidade e valor na hora de venderem os seus cafés.